Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Motorhome RS Brasil. Hoje vamos apresentar este Motorhome, um Volare, exatamente, micro-ônibus, o Volare A5 está à venda, um motorhome bem bonito, bem bacana mesmo, completinho também. Então, fique aí no vídeo até o final, vamos mostrar todos os detalhes deste veículo. E se você chegou agora aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like também nos vídeos, isso é muito importante aqui para a gente, tá bom? Lembrando a todos vocês que a gente não tem vínculo com os nossos proprietários, a única coisa que a gente pede para vocês, que vocês se inscrevam, deixem o like, um comentário, isso é muito gratificante para a gente, tá bom? E aí está pessoal, um Volare A5 que está à venda, o ano dele é 2003, uma casinha pronta para viajar, documentado para seis pessoas, né? Seis pessoas podem viajar neste veículo e dormem quatro pessoas a bordo dessa casa sobre rodas. Olha só no detalhe, bem bonitinho, tem esse todo cobrindo toda a lateral do veículo e o engate também atrás para você carregar moto, bike também, né? Que também é um ponto bem positivo. Olha só uma foto para vocês terem uma ideia que a pintura foi feita toda nova, então é um motorhome novinho em folha, você pode ver que também que o pessoal deixou o teto um pouco mais elevado, porta específica, janelas também específicas para motorhome. E aí está ele pronto com esse todo na lateral, cobrindo toda a lateral do veículo, é um motor volar então A5, ano 2003, tá? E também já está documentado para motorhome e o bacana que você pode dirigir com a habilitação B, a mesma que você dirige carro, você pode dirigir este veículo, então é um ponto bem positivo também para este veículo, ele mede cinco metros e oitenta, é um veículo micro ônibus, mas o mais compacto, né? Um colar um pouco mais curto do que os demais, mas a altura interna dele, ela mede um e noventa, tá? Então é uma altura mais alta, o pessoal já arqueou um pouco o teto, fica bem bacana. O interior também deste veículo, muito bem feitinho, já logo na entrada você dá de frente então para a mesa, a dinete, então tem esses bancos com os cintos de segurança, como vocês podem observar, armário aérico, o pessoal fez nessa parte de cima também, o estofamento, tudo muito inteirinho, os móveis também muito bem feitos. E na entrada, logo à esquerda, temos a cozinha, né? Que é um padrão que o pessoal usa nos motorhomes, nós deixaram também essa abertura da cabine para a casa, que também é bem interessante, é um veículo com cinco metros e oitenta de comprimento, é um pouco menor do que os motorhomes, micro ônibus ou outro bolário, a seis, né? Tem o oito também. E olha só, no detalhe lá no final, então, tem o quarto de casal e antes, logo depois da dinete, o banheiro. Então, é um veículo que está muito bem equipado, tem banheiro também, cozinha completa, olha só, para você ter uma ideia. A cozinha, então, o fogão, o top duas bocas, janela com blackout e tela mosquiteiro e acima da cozinha também tem os armários aéreos. Esse carro paga o pedágio simples, né? Porque tem rodado simples na traseira, não é rodado duplo, tá? Então, a vantagem é que você também paga menos pedágio para rodar. E também é um veículo mais curto, então, não tem a necessidade, talvez, de ter o rodado duplo na traseira, tá bom? Então, o veículo se encontra em Minas Gerais, aí você pode falar diretamente com o proprietário, vou deixar o contato dele aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui para vocês. A dinete vira uma cama, como vocês podem ver, só ele não colocou a medida quanto fica o tamanho, mas já tem uma cama aí também, bem fácil de montar também essa caminha onde fica a dinete. Olha só no detalhe, fica bem bacana e ainda tem espaço no corredor para circular, então, ficou bem legal essa ideia também. Motorhome pronto para viajar, CNH-B, que é muito interessante, e também é um veículo com motor a diesel Volare A5. No detalhe, então, para você, os móveis também, o acabamento foram todos muito bem feitos, a cozinha completa, tem a pia, torneira, e depois, logo depois da pia, tem o frigo bar, que também é um frigo bar bem grande para esse tipo de veículo. E lá, no final, o quarto tem um climatizador bem no centro da cama, o pessoal tem também uma TV no quarto, bastante armários, tanto nas laterais quanto no fundo, que a gente consegue observar, acabamento dos móveis, aparentemente todos aí muito bem feitos também. Detalhe mais próximo, para você ter uma noção melhor, então, à esquerda, além do frigo bar que deixaram embaixo, acima tem essas duas portas para você poder guardar suas coisas também, e bem em frente à geladeira, o frigo bar, tem o banheiro, que já vamos mostrar para vocês também, como é o banheiro deste motorhome. Agora, uma visão do quarto para a frente do veículo, olha só, tem um espaço bem grande para a circulação do corredor, e ainda ficou um espaço muito bom também. Pode ver que os móveis todos são muito bem feitos, e também novinhos em folha. A cama, para você ter uma ideia, o colchão, bem novo, ainda tem o plástico também, os móveis, como eu mencionei, tem bastante móveis e acabamento na parede, que fizeram lá no fundo do quarto, o pessoal caprichou bastante, né, nos acabamentos deste motorhome. Ficou bem bacana os móveis, todos muito bem feitos. É um veículo que já está pronto para viajar. E o banheiro também, um banheirinho bem bacana, uma janela que o pessoal deixou, um espelho, tem essa pia, uma piazinha pequenininha com a torneira, e também o chuveiro e o aquecedor de passagem que o pessoal deixou dentro do banheiro. Então, não é vaso, é um porta-pote, o pessoal também colocou no banheiro, mas bem simples, mas bem útil. E o valor já está aí, R$ 210 mil é a pedida para este motorhome, tá bom? Então, já deixa nos comentários se você gostou do veículo, se você gostou deste motorhome Volare A5. Muito bonito, muito bem feito mesmo, tanto essa parte de fora quanto o interno, gostei bastante. Já deixa nos comentários se você também gostou e o valor está justo para esse tipo de veículo, tá bom? Nós vemos no próximo vídeo com mais motorhomes à venda. Um grande abraço aí para vocês. Tchau, tchau!